...suspeita de dar guarida para o Lázaro Barbosa lá no Centro-Oeste Paulista. Me dá as imagens, por favor. Você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta, cinco, hein? Mas cinco pessoas podem pertencer a essa quadrilha que deu proteção a Lázaro durante sua fuga. Foram cumpridos também 37 mandados de busca e apreensão. Acompanhe comigo a reportagem inédita. As forças de segurança do DF e de Goiás se reuniram para falar das ações que ainda tentam identificar envolvidos nos crimes cometidos por Lázaro e também uma possível organização criminosa que teria tentado atrapalhar o trabalho das polícias. Inquéritos já foram concluídos e só hoje mais cinco pessoas foram presas. Aqui em Goiás cerca de sete a oito inquéritos já concluídos. Também foram cumpridos 37 mandados de busca e apreensão nesta manhã em cidades do entorno como Cocalzinho e Girassol. A Operação Anhanguera é um trabalho que une as forças de segurança das duas unidades da federação e que deve servir como base para a conclusão de investigações e combater a criminalidade nas ruas da região. As forças policiais vão estar com um efetivo maior aqui na região. Foi feito todo um trabalho prévio de inteligência e intercâmbio de informações para que a gente pudesse sim buscar até localizar foragidos da justiça e cumprir mandados de prisão e também intensificar o policiamento trazendo mais segurança para toda a nossa população. Assim como aconteceu durante as buscas por Lázaro, polícias civil e militar estarão lado a lado com polícias federal, rodoviária federal, corpo de bombeiros e institutos de criminalística. Para o lançamento da operação, policiais e moradores das cidades por onde Lázaro passou estiveram presentes no 17º Batalhão em Águas Lindas de Goiás. Alguns receberam homenagens pelo suporte e pelo apoio dado aos policiais. A solenidade acontece também há sete dias da decisão tomada pela justiça de Cocalzinho de dar liberdade a Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos. O fazendeiro que tinha sido preso sob a alegação de favorecimento pessoal durante a fuga de Lázaro Barbosa. Não interfere em nada o nosso trabalho, vamos continuar trabalhando no mesmo ímpeto. As acusações dele já estão bem solidificadas, já estão todas judicializadas. E aí agora com a justiça dá seguimento nos processos. O Ministério Público de Goiás deve pedir também a extinção de dois inquéritos ligados a Lázaro. Lázaro Barbosa de Souza foi morto durante uma troca de tiros no dia 28 de junho em Águas Lindas de Goiás, depois de 20 dias de buscas.